Quando a gente passava, no último dia do exame do vestibular, a gente recebia um folder que contava sobre a universidade, que apresentava os centros. Na ocasião que eu fiz o vestibular para a pedagogia, o centro se chamava Centro de Ciências Pedagógicas. Nós íamos todos para a Praça Saldanha Marinho e ficávamos esperando a Rádio Membuí dar o resultado, que era a rádio que dava o resultado primeiro e ficava no centro, na frente da praça, do lado do clube comercial. E à medida que ia saindo o nome da gente no listão, eles iam dando uma fitinha como esta aqui e esta fitinha. A gente atava na testa e saía mostrando para as pessoas que tinha passado no vestibular e que era um grande orgulho. Depois vinha para a universidade e tinha a festa dos bichos e a gente usava um colete, um colete assim ó, que na frente, com as cores dos cursos, na frente tinha o símbolo do centro que a gente estudava e atrás o nome do curso, o nome do curso e o ano. E dessa maneira nós ficávamos desfilando pelo campus da universidade durante um mês. Este aqui é o do curso de pedagogia e este aqui do curso curso de filosofia com cores diferentes de acordo com as cores do curso. E nós ficávamos desfilando mais ou menos um mês pelo campus da universidade, depois tinha o desfile dos bichos, tinha o baile dos bichos e aí depois então começava um mês depois mais ou menos, aí estávamos integrados, começava a vida normal da universidade e a gente ia vivendo e fazendo a vida de estudante.